Agora sim, damos a volta a isto, agora não, que me dói a barriga, agora sim, há pernas para andar, agora não, que joga o Benfica, vamos à frente, ninguém nos vai parar, eu tenho mais o que fazer. Tereza, uma mulher de Olinda, porquê é que começas com os de Olinda primeiro? E também esta questão do tempo, os bolsviques, porquê é que tu te lembras de lançar os bolsviques neste nosso tempo? Eu imagino que o bom para começar sempre é citar a un poeta, eu vou citar o poeta que me acaba de ceder a palavra, o Tiago Alves Costa, para dizer que vivemos no tempo onde ande as coisas cair sobre nós com calma. No 2017 se faz 11 anos da revolución bolsvique e que talvez este ano se augure cheio de revisões, cheio de análises e porquê non contribuir a alguna dessas análises de Galiza, sem passar por peneiras no exterior, pensar como foi ese tempo desses revolucionários, ou desses que se chamaram assim mesmos revolucionários, e facelo ollando duas vezes. Aí um filósofo, bom, coreano de nascimento, mais formado na Alemanha, Ben Chulhan, que analiza a sociedade da transparencia e utiliza muito a etimologia falando da palavra respeito. A palavra respeito procede do latín respectare, ollar duas vezes. Imagino que em todo o bom historiador está essa distância necessária dos acontecimentos para ollar de novo, ollar outra vez, ollar com mais calma, analizando como acertar frialdade o que foi ese momento. Ouvitórias que me fascinaram muito no bolsvique foi bastante curioso, e tínhamos falado há pouco, o início do século XX na Galiza e as lutas que estavam na rua, sobretudo as mulheres. Foi admirável, fiquei fascinada, porque também o que está a acontecer hoje, e o nosso tempo, não vemos, temos pouca gente a protestar também. De um momento para o outro deixamos de ver protestas na rua, não, ninguém protesta. Protestamos sim no Facebook, é isso sim, mas provavelmente na rua ninguém... dá uma sensação que nos tiraram da rua. Colocaram-nos no Facebook, mas tiraram-nos da rua. Indo a essa questão das mulheres na Galiza, é uma questão que o bolsvique se também aborda intensamente. Não sei se queres falar um bocadinho. Sim, sim. Digamos que como autora eu estou muito afeita que me falam sempre a pergunta das mulheres, não? É uma pura questão de representação, neste caso de falta de representação. O primeiro, quizás, é o mais engraçado deste livro, é que a coordinadora se chama a mulher. É o que nos espera na épica bolsvique, precisamente, que se chama a mulher a coordinadora. Máxime, se esa mulher coordinadora, não é nem militante de unha organización leninista, nem historiadora, nem politóloga, é evidentemente unha intrusa, não? Mas, claro, a questão feminina daba para moito, daba para moito no índice inicial. Depois ficou um bocadinho mais reducida pela questão de sempre, não? Sí que houve mulheres bravas, mulheres com cartão de partido, evidentemente. Mas, como sabemos, sempre em todos os episódios históricos houve também muitas mulheres represaliadas, mulheres que viviram nesas sombras do comunismo, que creava o comunismo, por filiação, por proximidade a alguns homens que tinham essa tarefa protagonista. O que me levava a querer fazer este livro, que era a forza que ainda ten o relato de classe, a pesar de que hoxe está moi contrapesado por outros relatos, relatos igualmente feroces, como pode ser o relato do Xenio. Contudo, cando se fala de mulheres, no livro de autoría colectiva, como este de bolsvique, que é o máis notável, e debo de celo como coordinadora abertamente, digo no prólogo, é a notável ausencia de asedaturas femininas. Non porque non contásemos con elas. Sí que na Galiza non hai secretarias xerais de organizacións leninistas, nin hai peritas con unha especialidade, digamos, na materia. Mas sí, había moitas mulleres este recorrer. Como tantas veces, moitas delas consideraron que, bueno, que había homens que as representarían mellor, ou que representarían mellor as súas idees, o seu grupo. E o resultado foi que do consulto de traballos, sou un cuarto deles de autoría feminina. O cual dá que pensar de que si ese relato inicial que ti mencionabas, desas mulleres que estaban na luita, nas ruas, a comezos do século, por que non aumentaron? Por que seguimos sendo tanta minoría? En parte, o relato bolsvique é un relato con unha épica testosterónica, evidentemente. Exactamente. Foi unha parte do libro que me chamou muita atenção. Sobretudo por essa questão, porque dá-me a sensação que estamos um pouco mais, que estamos realmente domesticados. Esta tendência, não sei, fomos perdendo o instinto de reagir. A própria reação, não é? Que o próprio José Afonso, o Zé que Afonso tanto falava, a reação. Penso que também a nossa forma de viver hoje em dia, tão virtual, nos está a fazer perder a intuição e instintos que esses mulleres tinham e que, não sei. E os lugares de encontro, não temos espazos para... Não temos espazos ocupados para esse encontro, evidentemente. O individualismo está lá na nossa sociedade de unha maneira moi forte. En principio, quando afrontamos a ideia de fazer um volumen de revisão do que foram estes 100 anos da revolución bolchevique, parecia decisário que aí participasen persoas que militasen en organizacións delinistas, ou que participasen nas asignaturas importantes na historiografía de la Liza, ou que participasen mulleres. E, claro, o primeiro conflito que surge aí é que algumas pessoas neste país escreven unha determinada norma e outras pessoas escreven unha outra norma diferente. De maneira que só había un camiño. O camiño, tal e como seguimos, foi fazer un índice e ofrecelo a dúas editoras que aceitasen publicar os traballos en función da normativa que utilizase cada autor ou cada autora. Creo que, neste caso, sempre as autoras e os autores agradecemos as editoras que acollan os seus proxectos. Mas eu considero que, neste caso, o agradecimento debe ser um plou, debe ser máis intenso, máis profundo, porque aceitarán, sin ningún tipo de prerrogativa, sin ningún tipo de dúvida, comprometerse con un proxecto que, naquel momento, era unha listase de autores e autoras sin confirmación ainda e aceitaron algo que é un fito na historia editorial deste país. Temos un libro en dous volúmes, están colocados aí, para que vexades que no diseño gráfico as dúas capas se complementan e completan a Fouce e o Martelo. De maneira que os dous son volúmes diferentes, con diferentes traballos, e onde se admitiu unha certa liberdade normativa. É unha solución salomónica. Eu coloco iso no prólogo. Salomón dixo que pediu as nais que dixesen que... Bueno, as nais pediron a Salomón a ver de quen era a crianza e, de alguna maneira, está unha crianza partida. Como xa decía Salomón, non é a mellor solución, máis marca unha vía de inspiración, entendo, para o futuro. Entendo que enceitamos unha vía máis ou menos imaginativa para poder conviver na Galiza persoas que escrevemos en normas diferentes da oficial. E espero que haxa no futuro máis libros que sigan este estilo de trasectoria. Muito obrigado. Grazas. Aplausos